Tenho aqui uma função definida por ramos. E o meu objetivo é determinar o seu domínio e o seu contradomínio. Então, vamos começar por pensar no domínio. E apenas com uma pequena revisão, o domínio é o conjunto dos objetos para o qual a função está definida. E aqui, o objeto é x. Então, podemos pensar nisto como o conjunto de todos os valores de x em que a função está definida, nos quais podemos, efetivamente, determinar qual é o valor de f de x. Quando olhamos para isto, vemos que se x é maior que zero ou menor ou igual a 2, estamos neste ramo. Depois, para x maior que 2 e menor que 6, estamos neste ramo. Assim que x chega a 6, saltamos para este ramo, que é válido para x entre 6 e 11, incluindo o 6 e o 11. Mas se x for maior do que 11, a função já não está definida. Não podemos usar nenhum dos ramos. E se x for menor ou igual a zero, a função também já não está definida. Então, de forma a este estar definido, x tem de ser maior do que zero, ou podemos também dizer que zero é menor que x, e vemos isso nesta parte aqui. E x tem de ser menor ou igual a 11. E x tem de ser menor ou igual a 11. Está definido para todos estes valores de x. Assim que, mais uma vez, assim que alcançamos o 2, estamos aqui. Assim que ultrapassamos o 2, entre 2 e 6, estamos aqui. E em 6, de 6 a 11, estamos aqui. Então, está definido para todos os números reais neste intervalo. Então, o nosso domínio é, na realidade, deixe-me escrever isto tudo. Todos os valores reais, são todos os valores, todos os valores reais. Talvez, deixe-me escrever desta forma. Todos os valores reais, tais que zero menor que x, menor ou igual a 11. Então, agora pensem no contradomínio. Vamos pensar no contradomínio desta função, definida por ramos. E, isso é, o conjunto de todos os valores que esta função pode efetivamente ter. E, neste caso, é aparentemente muito simples porque existem apenas 3 valores que esta função pode ter. Pode ter f de x pode ser igual a 1, pode ser igual a 5, ou pode ser igual a menos 7. Então, o contradomínio, poderíamos dizer que f de x pertence a, isto é apenas um símbolo matemático sofisticado, que significa pertence a, neste caso, ao conjunto 1, 5, menos 7. Os valores de f de x vão ser exatamente estes 3. Outra forma de o dizer é que f de x será igual a 1, a 5, ou a menos 7. Isto é, talvez, um pouco menos matemático, um pouco menos preciso dizer a mesma coisa. Mas, de uma forma ou de outra, f de x apenas pode ter um destes 3 valores.